E aí, turma, beleza? Aqui é o Ailton Inácio. Hoje vou mostrar para você como calcular a idade do usuário, do cliente, enfim, usando o Google Data Studio com o Google Planilhas. Para quem não conhece, o Data Studio é uma ferramenta do Google para você criar dashboards profissionais, dinâmicos, interativos, e você pode conectar em diversos tipos de origens de fontes de dados. Um desses tipos é o Google Planilhas. Para quem não conhece também, é como se fosse o Excel do Google Online, beleza? Bom, então eu entrei nas duas ferramentas com a minha conta do Google, aqui tudo certinho. E aqui, gente, eu montei uma planilha, bem simples, com a data de nascimento, o usuário, e um valor que pode ser venda, pode ser comissão, enfim. Então, qual que é o nosso objetivo? Conectar no Data Studio para pegar os dados. E reparem que a gente não tem a idade, certo? Aqui. Então, essa idade a gente vai criar lá no Data Studio. E é o grande objetivo aqui dessa aula, certo? Bom, mas para quem não trabalha ainda com o Data Studio, vamos fazer do começo, conectando no Google Planilhas, e depois a gente vai para a idade, certo? E aí o resultado vai ser o começo daqui. Bom, eu vou abrir aqui, numa nova aba, o Data Studio, tela inicial. Primeira etapa, criar origem de dados, ou seja, gente, onde que estão os dados? Vamos ver. Estão no Google Planilhas. Perfeito. Aqui eu vou selecionar a planilha que eu quero. Página 1, ela tem somente uma página, está aqui. Detalhe, gente, se tivesse outra para cada página, se você quiser usar, você hoje, no Data Studio, tem que criar uma origem para cada página, certo? No caso do Google Planilhas. Bom, primeira linha, cabeçalho. Não quero intervalo personalizado. Beleza. Vou mandar ele conectar. Ele vai fazer a leitura dos campos, e normalmente ele já pega tudo certinho, tá? Eu vou mudar aqui o nome da origem, colocar idade, Data Studio 3. Gente, 3 aqui porque eu já tenho outros relatórios com nomes parecidos, tá? Só por isso. Bom, mapeamento, data. Tipo de dado, gente. Qual que é o tipo de dado que eu tenho aqui nesse campo? É uma data. Se você coloca a configuração correta, o Data Studio consegue interpretar também o dado corretamente. Então, no caso de uma data, você consegue fazer uma classificação em ordem crescente, decrescente, fazer um cálculo de uma data com outra. Então, essa é a importância de você colocar o tipo correto, tá? Então, por exemplo, valor é dinheiro, né? Então, vou pôr moeda aqui, que ele coloca o cifrão, fica bonitinho, tudo certo. Maravilha, gente! Vou pedir para ele criar um dashboard aqui para mim. Ele abre numa aba nova, legal. Ele pede para eu vincular os dois, né? Origem e dashboard, legal. Aí, ele já vai trazer alguns dados, perfeito. Nome do dashboard, vou mudar aqui também. Idade, Data Studio 3. E aqui, gente, ele já traz alguns dados, né? Por padrão. Métrica é aquilo que você quer mensurar, certo? Então, aqui ele trouxe a contagem de registros. Não é isso que eu quero, né? Eu vou usar aqui o valor como métrica. Perfeito, gente! Quero usar o valor, né? Como valor aqui que eu quero mensurar, calcular. E aqui, ele já fez uma agregação por soma, que é esse sum. Beleza? Já a dimensão é a perspectiva de análise. Ou seja, valor por usuário, valor por idade, né? Então, aqui eu vou colocar por usuário e data de nascimento. Olha só! Gente, primeira etapa aqui, concluída, né? Bom, agora eu vou vir aqui na origem de dados. E eu vou criar um campo novo, que é justamente a idade. E aqui, eu vou colocar a nossa fórmula. Gente, vamos para a fórmula. Eu vou colocar aqui ela já pronta, para eu explicar para vocês passo a passo, tá? O que a gente tem aqui. O importante, antes de tudo, é você entender o cálculo que a gente precisa para chegar na idade, né? Então, qual que eu usei aqui? Gente, tem várias formas, né? Eu usei um, que é o seguinte, ó. Aqui está a fórmula, né? Vamos puxar aqui um exemplo. Hoje, a gente está em 2021, né? Considerando uma pessoa que nasceu em 1980, se a gente fizer esse menos esse, vai dar 41, certo? Então, a gente já chega mais ou menos no que a gente quer. Por que mais ou menos? Porque a gente tem que verificar também o mês e o dia, né? Para ver se é 41 ou se é 40. Porque pode ser que ela ainda não fez 41, certo? Que é o caso, vamos puxar aqui um exemplo. Vamos puxar a Carla. Ó, ela nasceu dia 6 do 5, do 80. Eu estou gravando essa aula dia 5 do 5, certo? Então, ela ainda não fez 41. Ela vai fazer amanhã. Então, analisando aqui esse exemplo, não é 41, é 40. Então, a gente vai ter que fazer 41 menos 1 para chegar no 40, certo? Esse 41 aqui, a gente chega, então, fazendo o ano atual. Olha aqui, gente, a nossa fórmula. O ano da data atual. Então, olha só. Essa função, data atual, current date. Então, ela te retorna o dia atual. Perfeito. Eu peguei ela e joguei dentro da função year. Então, vai retirar somente o ano. Resultado disso tudo aqui? 2021, certo? Menos o ano da data de nascimento. Perfeito. Então, o resultado disso daqui vai dar 41. No caso da Carla. Menos. Menos. Bom, agora a gente vai ver se tem um 1 aqui para tirar. O que a gente vai fazer? A função case, ela permite que você faça testes condicionais e, dependendo do resultado do teste, né, condicional, se for verdade ou mentira, né, ele te dá um resultado. Então, olha só. Se o mês da data atual for menor que o mês da data de nascimento, então, a gente vai ter um aqui, certo? Então, por exemplo, gente, eu estou em maio. Se o mês de nascimento da pessoa é dezembro, ela ainda não completou o aniversário daquele ano, certo? Então, a gente tem que tirar um. Então, o resultado é um para entrar na fórmula, certo? Então, ficaria aqui, ó, o resultado dessa subtração menos o resultado dessa linha aqui que dá um. Então, no caso aqui desse exemplo, seria 41 menos um, né? Bom, e aí tem outra situação, gente. Se o mês atual for igual o mês de nascimento, beleza, é igual. Aí eu tenho que verificar o dia. Então, eu uso end, que é o e, né? Então, se o mês é igual e o dia da data atual for menor que a data de nascimento, quer dizer que ainda não fez aniversário, ainda não chegou. Então, dá um também, certo? Então, nessas duas situações, ele vai subtrair um aqui, ó. Se não tiver, gente, nenhuma das duas situações vai dar zero. Então, vai ser a mesma coisa que isso aqui, ó. 41 menos zero, né? E aí continua 41. Então, se a pessoa já fez aniversário, vai ser menos zero. Então, fica 41. Beleza, gente? Então, nossa fórmula... Vou salvar aqui. Voltar para todos os campos. Ó, a idade entrou. Se eu voltar para o meu dashboard, ele já aparece aqui e eu posso puxar para cá. Olha só. Então, cadê a Carla, gente? Ó, não fez 41 ainda, tá? Ó, 40. E aí, gente? Tá tudo certo. Agora, a gente pode criar um outro chamado grupo. Grupo de idade, tá? Por exemplo. Com o seguinte, ó. Função C. Função IF do Data Studio. Ela é parecida com a case, tá? Então, ela verifica. Ela faz um teste condicional. Se for verdade, ela te dá um resultado. Se for mentira, ela te dá outro. Então, ó. Se a idade for menor ou igual a 10, então, grupo 1. Gente, é a minha regra aqui que eu criei, tá? Só um exemplo. Grupo 1, coloquei entre aspas, porque é um texto que eu quero colocar como resultado. Certo? Bom, se, olha só, gente, que interessante. Se a idade menor ou igual a 10, grupo 1. Então, se for verdade, grupo 1. Se for mentira, aqui eu vou fazer outro teste condicional. Então, olha só. Se a idade for menor ou igual a 20, então, grupo 2. Agora, se não for nenhum nem outro, aí eu já coloco aqui o resultado. Grupo 3. Então, menor ou igual a 10, grupo 1. Menor ou igual a 20, grupo 2. Se não, grupo 3. Beleza? Vou salvar aqui. Bom, gente, certinho aqui. Aqui já apareceu também. Posso puxar, se eu quiser. E aí eu posso também colocar um gráfico de pizza e usar esse grupo como dimensão aqui de análise. Olha só. Métrica tá valor. E aí tá tudo certo. Beleza, gente? Então, missão cumprida. Até a próxima. E deixa aquele like pra ajudar, pra dar uma força aqui no crescimento do meu canal. Obrigado, gente. Até mais. Tchau. Tchau.